Fala galera, eu estou trazendo um vídeo de uma outra série que vocês tem que conhecer Dando uma liga nos comentários aqui no canal, eu percebo que muita gente pede para indicar séries novas e as minhas séries favoritas E aqui estou eu para mostrar uma nova série para vocês, que pelo menos para mim, vale muito a pena assistir Então se você é novo ou nova por aqui, já dá um like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo de várias séries E vamos para a vinheta! E essa nova série se chama O 100, em inglês The 100 E ela é transmitida aqui no Brasil pela MTV e também pela Warner É uma série baseada no livro da Cass Morgan E ela é uma série mais voltada para adolescentes Mas se você já passou dessa fase da adolescência, ainda assim vale muito a pena assistir E ela é do gênero, ação, aventura, drama, ficção científica A Terra passou por uma guerra nuclear que destruiu quase toda a vida do planeta Foram construídas 12 naves, 12 estações Mas no final das contas, todas elas se uniram formando a Arca Uma referência à Arca de Noé De acordo com os cálculos que eles fizeram, só depois de 100 anos a Terra estaria habitável novamente Então eles teriam que viver durante 100 anos no espaço Na Arca, vivem mais de 2 mil pessoas E de tempo em tempo é eleito um chanceler, que é o líder de todos eles E no espaço, tudo é racionado, desde comida, remédio e até mesmo o ar Então, para manter a ordem e a sobrevivência de todos Qualquer crime que você cometer na Arca é punível com a morte A não ser que você seja menor de 17 anos Se você cometer um crime, eles te deram para a prisão Te dão uma segunda chance de sobreviver Quando uma pessoa é sentenciada à morte lá na Arca, ela é flutuada Mas como assim, Andressa? Flutuada? Pois é, eles pegam a pessoa e jogam para fora da Arca Fazendo assim com que essa pessoa flutue no espaço Sem os equipamentos necessários Daí ela vai acabar morrendo Tudo isso serve para incentivar as pessoas a não cometerem o mesmo erro, o mesmo crime E também, como uma pessoa menos na Arca, mais comida, mais ar e mais remédios Aconteceram alguns problemas técnicos lá na Arca E eles viram que não teriam ar suficiente para todos Então, eles tiveram a incrível ideia de mandar 100 prisioneiros Todos jovens menores de idade para a Terra Daí o nome da série O 100 The 100 Então, esses 100 prisioneiros adolescentes, eles são tipo uma espécie de cobaias Se eles conseguirem sobreviver na Terra, significa que o planeta já está ok, já está habitável Então a Arca pode toda descer E o plano inicial desses 100 prisioneiros era chegar à Terra e ir para o Monte Weather, que seria um monte onde teriam vários suprimentos para eles conseguirem sobreviver e se virar lá durante um tempo Porém, eles não poderiam imaginar que na Terra já tinha habitantes Os chamados terrestres E os terrestres, eles vivem como uma sociedade tribal Aonde vemos uma cultura bem diferente, guerreira e hostil com os nossos forasteiros E também existem os montanheses, os cefadores e muitas outras sociedades que nós vamos acabar vendo E além dos 100 jovens que foram enviados para a Terra, deles terem que lidar com tudo isso dos habitantes que já estão lá Essa série tem acontecimentos muito surpreendentes O que você acha que não vai acontecer, acontece e vice-versa Quando você menos esperar, você já está lá de queixo caído Não, eu não acredito que isso aconteceu Meu, aconteceu isso mesmo E tem muitos inimigos e perigos o tempo todo para os nossos protagonistas E existem muitas escolhas difíceis que os nossos protagonistas vão ter que tomar Para cada ação tem uma reação É incrível essa série, gente É sério, vocês têm que assistir de verdade Quando vocês assistiram o episódio piloto O primeiro episódio, vocês já vão querer assistir mais e mais E é muito viciante Você quer ficar assistindo sem parar É muito viciante mesmo Aqui na minha televisão eu coloquei um wallpaper da série E aqui estão alguns dos personagens para vocês verem A Clark, Bellamy, Finn, Jasper e Otesia E os meus personagens favoritos, antes que alguém me pergunte, são Clark e Bellamy Uma coisa muito legal também em The 100 é a interação racial de todos Porque lá tem negro, branco, oriental Até o nosso querido Ozark Shaw, Kevin Trance Supernatural Faz uma participação em The 100 como um figurante E a Alicia Debenan de Fear the Walking Dead também está na série E é uma das poucas séries que a protagonista é uma líder bissexual E sabe o que é legal? Nessa série aparecem várias referências do Brasil Tem um momento lá na arca que eles estão fazendo uma homenagem Aparece uma criança segurando a bandeira do Brasil E também tem um outro momento que eles chegam na Terra E a nave está lá pousada E vocês conseguem ver claramente a bandeira do Brasil em uma das estações da arca E eles até mencionam brasileiros na série A quarta temporada vai seriar no dia 1º de fevereiro em uma quarta-feira Então se você ainda não assistiu The 100 ainda Dá tempo de fazer uma maratona e alcançar os episódios atuais Porque as temporadas não tem tantos episódios assim Elas variam de 13 a 16 episódios por temporada Se você puder assista a série Legendado Porque o inglês deles é muito gostoso e fácil de entender É uma ótima dica para melhorar o seu inglês E se você quer comprar produtos de The 100 e de outras séries É só acessar a nossa loja virtual www.lojasuperfans.com.br E esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou já sabe Já dá um like para ajudar o canal a crescer Se inscreva no canal se você é novo ou nova por aqui Para não perder nenhum vídeo de Supernatural, The Flash, The Alphabed, The 100 Assista aos vídeos anteriores Clicando nos quadradinhos que estão aparecendo aqui na tela Um beijo E até o nosso reencontro Tchau!